Na 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 Da Estúdio E aes 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 E o que dá-me imposto são ganha motivação Superação pessoal em forma de canção Perder um poste, pelo poder ser campeão Saber ter razão que eu me unestei de bo' opinião Bo' opinião, lhe nega que eu contar Vou crer com quem e pra tudo e vez que eu contar E tudo e vez que eu me quero levantar mil vezes De tribo tudo queijo que eu vou contar Foi terra a compreender, com compreender Que me és terra a prender, isto que faz sempre esprender Mais piada a dizer, como manda a dizer Quem que te vinha e pode, hoje te canta e pode Nego que é na mente desmoço, velho Nego que ele gosta de desmoço Porque existe da força a mais Checa a nega que é inteleagó Inspiração também pela tua miró Dão glíriques, põe-me na cartaz Pépera, bote, tu te fã diga Inimic, te-ai dam nevalor Tu te cãrdita, ești mamã, m'ador Também un cã funda Fost în Alfa 10, Titanic, amador de Arca Tu mô ea me tu, m'laca te-ai pot Bu cremi, ti-mi ești fost, m'laca te-ai pot Boianiga, observa nega Cu vinega, m'laca te-ai pot Um te-ai jandão, um poço Isto mamã, son la gos Um te-ai spera, bote Um te-ai levantar ni pot Mas piada que se Cuca-te-ai pot Cuca-te-ai pot Um te-ai cantar e pot Mas piada que se Cuca-te-ai pot Mas piada que se Cuca-te-ai pot Mas piada que se Cuca-te-ai pot Cuca-te-ai pot Cuca-te-ai pot Cuca-te-ai pot Cuca-te-ai pot Um te-ai jandão, um poço Isto mamã, son la gos Um te-ai spera, bote Um te-ai levantar ni pot Mas piada que se Cuca-te-ai pot Um te-ai jandón, um te-ai jandão, um te-ai jandão, um te-ai cantai pot One Verbo já, verbo já, verbo já, verbo já, négă Quem que ti nie pot, hoje te canta i pot Apoi, verbo já, verbo já, verbo já, verbo já, verbo já